As inscrições para o concurso unificado do Governo Federal começam no dia 19, sexta-feira. Serão mais de 6.600 vagas em 21 órgãos públicos. Quem for para concorrer a uma vaga do ensino superior, precisa escolher entre oito blocos temáticos. Quais são? Como funciona? Você assiste agora. Leober é engenheiro e estuda para concursos há cerca de dois anos. Agora o foco total é no concurso nacional unificado. Agora nós temos exatamente para onde ir, o que fazer e como correr até o dia da prova. Quase metade dos 43 órgãos públicos aderiram ao concurso nacional unificado como forma de selecionar os futuros servidores. Parece pouco? Basta lembrar que das 9 mil vagas abertas este ano em todo o Brasil, 6.640, ou seja, 73%, serão disponibilizadas neste certame. É o que destaca a diretora de provimento e movimentação de pessoal do Ministério da Gestão. Segundo ela, a nova forma de seleção é vantajosa tanto para os candidatos como para a gestão pública. Para a pessoa que vai fazer o concurso, para os candidatos, para as candidatas, ela tem a oportunidade de fazer um concurso com 6.600 vagas, aliás, 6.640 vagas, pagando somente uma taxa de inscrição e fazendo o concurso num único dia. O candidato deve decidir no momento da inscrição se vai concorrer a vagas que exigem o ensino médio ou superior. No segundo caso, precisa escolher um dos oito blocos temáticos que serão os seguintes. Administração e Finanças Públicas com 580 vagas, Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação, 1.015 vagas, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, 1.040 vagas, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, 1.194 vagas, Políticas Sociais, Justiça e Saúde, 1.470 vagas, Trabalho e Previdência, 940 vagas, Dados, Tecnologia e Informação, 895 vagas. Isso sem contar com as 692 vagas para nível intermediário e médio. É a distribuição da prova por meio daqueles pesos, porque os pesos que foram elencados acabam ajudando ou contribuindo para as pessoas que estão estudando a setorizarem o grupo dela, setorizar o estudo. Isso vai proporcionar uma diminuição direta de concorrência. Se interessou pela oportunidade, então fique atento ao prazo de inscrição. Começa no dia 19 deste mês e vai até dia 9 de fevereiro. A prova será no dia 5 de maio. Quem passar já pode ser convocado a partir do dia 5 de agosto. A prova será aplicada simultaneamente em 220 municípios diferentes, com mais de 5.500 locais de aplicação. Para o ensino médio, a inscrição custa 60 reais. Para concorrer a uma vaga no ensino superior, 90 reais. Estão isentos os usuários do Cade Único em benefícios sociais, bolsistas do Prouni ou fiéis e doadores de medula óssea. E o Leuber está na contagem regressiva. Faltam cerca de 100 dias para direcionar os estudos e conseguir a tão sonhada aprovação. Vai passar. Amém, irei passar. Isso. É a nossa torcida, viu? É a nossa torcida para todo mundo que vai participar. São 6.600 vagas de qualificação, estudo. Você concluir aí, gente, os estudos, o ensino superior, isso é fundamental ainda mais para você atingir níveis muito bons na sua carreira. Obrigado. Obrigado.